Lançado em 2003, o Citroën C3 conquistou o consumidor brasileiro com seu estilo inovador e personalidade jovem. Um modelo que se tornou referência do segmento compacto premium, com mais de 240 mil unidades comercializadas. E agora chega às concessionárias da marca, a nova geração do C3. Moderno e sedutor, dinâmico e robusto, e com muito mais conforto para seus ocupantes, exatamente como deve ser um autêntico compacto premium. A combinação perfeita entre conforto e prazer ao dirigir. Item inédito no segmento, o parabrisa Zenith, além de definir uma personalidade marcante ao novo C3, ainda trouxe um aumento de visão de 80 graus. O parabrisa Zenith permite ao motorista e ao passageiro uma percepção inédita do meio ambiente, proporcionando uma experiência sensorial inesquecível. As lanternas diurnas de LED, exclusividade em seu segmento, transmitem personalidade e sofisticação. Visto de lado, o novo Citroën C3 exibe formas fluídas que confirmam uma excelente penetração aerodinâmica. A traseira é marcada por lanternas em formato de bumerangue invertido, que dão uma sensação de maior largura ao carro, contribuindo para o aspecto geral de robustez. Destaque para as exclusivas rodas de Liga Leve Oca. Totalmente redesenhado, o interior foi projetado para oferecer uma agradável sensação de bem-estar. O rádio, desenvolvido com exclusividade pela Pioneer, tem uma qualidade sonora superior, além de funções com leitura de arquivos WMA, kit Viva Voz Bluetooth, porta USB e jack. Desenvolvido e produzido no Brasil, no Centro de Produção de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, o modelo é baseado em uma nova plataforma e conta com um novo conjunto mecânico. Motores, caixas de câmbio, direção, suspensão, freios, rodas e pneus. Tudo para oferecer ainda mais prazer ao dirigir. Um bom exemplo é o motor VT-120, que traz a inovadora tecnologia Flex Start, que elimina a necessidade de tanquinho de gasolina. Além de comando de válvulas variável, assegurando o máximo desempenho em qualquer situação. Outro ponto de destaque é o motor 1.5 e Flex, tão econômico que recebeu a classificação A no programa Etiqueta Nacional de Conservação de Energia do Inmetro. O novo C3 traz uma nova suspensão totalmente adequada às condições de rodagem no Brasil. E um novo conjunto de direção elétrica mais moderna, que assegura facilidade em manobras e grande precisão de rodagem. Além do câmbio manual, o modelo conta agora com a nova caixa automática sequencial AT8, com possibilidade de troca de marchas na coluna de direção por meio de pedals shifts. O carro também utiliza pneus verdes, que reduzem o consumo de combustível e a emissão de poluentes. São três novas versões, todas elas equipadas com freios ABS mais EBD e airbag de série. E um amplo pacote de equipamentos garantindo máxima segurança e conforto, com todas as vantagens oferecidas pela marca. Em sintonia total com a filosofia Creative Technology da Citroën, o novo C3 é inovador. Surpreendente? É muito mais C3!